Olá, meus amores! Olá, meus amores! Aqui é Marina Mello. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar aprendendo esta flor, que é a flor Bia. Ela é a criação de uma amiga minha do grupo. Ela chama Ramoniele Silva. Eu agradeço muito a Ramoniele por ter passado o papo. Como ela não tem canal, ela me passou as medidas, me explicou como faz, tá? E eu trouxe aqui para o meu canal para estar ensinando a vocês, como muitas pediram, querendo o papo dela, tá? Olha que linda! No cetim. Essa aqui eu fiz no gorgurão, tá, meninas e meninos? É uma flor que não gasta tanta fita, tá? Eu vou estar deixando elas aqui para vocês namorarem, tá? Eu vou usar um desses dois apliques, tá? Vamos lá para as medidas? Querida, vamos usar oito pedaços de dez centímetros. Oito pedaços de dez centímetros. Seis pedacinhos de oito e meio centímetros. E três pedacinhos de sete centímetros, certo? Eu vou fazer algumas com vocês e as outras vou fazer em off para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Vamos fazer aqui as de três pétalas. A gente vai fazer assim, vamos fazer uma casinha, certo? Vamos arrumar as pontinhas bem rente, tá? Rente com a outra. Vamos usar esse lado, tá? Sempre a gente vai fazer para o mesmo lado, tá? Aí a gente já vai fazendo e já vai alinhavando, tá bom? Ó. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, na metade. E vamos começar a alinhavar aqui, ó, na metade, tá? Por quê? Porque na hora de eu fazer o acabamento, eu vou precisar dessa parte tá solta, tá? Ó. Tem que pegar as pontinhas, tá bom, meus amores? Na metade. Vamos dar mais um ponto, né? Dois pontinhos. Certo? E vamos pegar a outra, agora. Vamos colocar aqui também a metade, tá? Agora, a gente vai alinhavar todas essas pontinhas aqui. Agora, a gente vai dar... Pegando todas as pontinhas, tá? Vamos pegar mais essa aqui. Dá mais um pontinho aqui. E antes de prender essa pontinha, agora, a gente vai... Tá colocando... Uma dentro da outra, tá, meus amores? Tem que ter bastante atenção, tá? Aí, no que eu conseguir, eu já vou dar um pontinho aqui, tá? E vou dar outro pontinho pra finalizar aqui, tá? Vamos franzir. Aí, vamos nos dar o remate, né, meninas? Analisei o remate. Ó, fica assim, tá? Aí, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui depois, na hora que a gente tá finalizando o lacinho, tá? Eu vou fazer mais uma parte em off. Depois, eu vou fazer a de seis pétalas com vocês, tá bom? Aí, meus amores, eu já fiz a parte de oito pétalas, tá? Agora, eu vou fazer a com seis pétalas com vocês. Já fiz a de três com vocês. Agora, vamos fazer a de seis pétalas. Lembrando que sempre a gente vai fazer para o mesmo lado, tá? Agora, a gente vai vir aqui na metade, tá? E vamos começar a alinhavar na pontinha da metade, tá? Não tá na metade ainda. Vamos dar dois pontos. E vamos pra próxima. E vamos dar mais dois pontos, tá? Vamos dar mais dois pontos. Vamos dar mais dois pontos. Não é difícil de fazer, tá? É uma florzinha bem fácil. Vamos pra próxima. Lembrando que é na metade de cada uma, tá? Dois pontos e vamos pra próxima. Ó, última, sempre pro mesmo lado, tá? Agora, aqui, a gente vai dar esse ponto. E vamos dar mais dois, tá? E já vamos franzir pra depois a gente encaixar o outro lado, tá bom? Ó. Agora que a gente vai encaixar a outra parte, tá bom, meus amigos? Vamos encaixar até aqui ficar rente, tá? Aí a gente vem com a linha. Vai na metade dessa, né? Depois na outra. Vamos franzir e vamos arrematar aqui, tá? E depois a gente dá uma ajeitada, tá bom? Às vezes fica alguma pontinha solta aqui, mas só sem fazer o remate. Arrematei. Arrematei. Agora vamos dar uma ajeitada, tá? Ó. Já está prontinha, tá? Nossa florzinha. Agora a gente vai tá só colando, tá? Ó. Só pra vocês verem, ó. Certo? Agora a gente vai finalizar. Então, meus amores, agora a gente vai finalizar o lacinho, tá? Vamos colar com cola quente. No meio certinho, tá? Depois a gente vai ajeitar. Eu gostei de fazer com as duas fitas. Como no gorgurão, como no cetim, tá? Todos dois ficarem lindos. Obrigada, Ramoniela e Silva, por você tá passando seu papo pra gente, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição do vídeo. Também, quem quiser tá seguindo ela lá. Obrigada pela confiança de tá passando papo para mim, tá? É isso aí. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Curte, deixa o seu comentário, o que achou do vídeo. Em breve, eu estarei fazendo o desafio da hora que eu atingir os mil inscritos lá no meu grupo lá do Facebook, tá? Já tô quase atingindo. Agradeço aos meus inscritos, tá? Peço desculpa se tiver algum barulho no fundo. É isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.